E aqui em Teresina, a Secretaria Municipal de Educação ainda não tem profissionais que atuem na área. Mas nós entramos em contato com o órgão e foi confirmado que já existe um projeto que está em andamento para que o braile seja ensinado também nas escolas do município. E nós vamos falar agora de um projeto muito bonito que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Justiça do Piauí. Ele que ainda está na fase piloto vai servir para levar alimento a animais abandonados e também a instituições que trabalhem com essa área, tá certo? Quem fez essa matéria, quem foi lá e acompanhou a primeira entrega dessa ração foi a nossa repórter Ilana Lima. Uma parceria entre protetores de animais e a Secretaria de Justiça do Piauí deu origem a um projeto que visa matar a fome de animais carentes. Internos do sistema prisional que estão cumprindo pena, estão produzindo com sobras de comida, ração que será doada para instituições independentes. Esse projeto na verdade é piloto, né? Surgiu por parte dos próprios administradores que estão lá na penitenciária. Eles, os gestores, perceberam que estava sobrando muito alimento. Alimento no sentido de quê? A partir do momento que você consome o alimento, sobram restos que não são digeridos pelos humanos. Por exemplo, a questão dos pés, das galinhas e outras partes. E aí eles pensaram, por que não não aproveitar para alimentar alguém? Nesse caso, os animais. O que iria para o lixo será destinado a encher as barriguinhas dos amigos de quatro patas em situação de rua ou de abrigos de animais resgatados. Os restos de alimentos em bom estado serão transformados em patê e ajudarão os projetos sociais que dão amor aos bichinhos abandonados. Esse alimento está sendo produzido na casa de custódia. É realmente algo bem... Como é um projeto piloto, então é de forma reduzida. Realmente para ver se os animais vão aceitar esse alimento. Então está sendo feito de maneira menor agora, para que depois, se for instituído um procedimento, e aí nós podemos espalhar para outros presídios e para alimentar mais animais em outros, por exemplo, protetores independentes, que precisam desses alimentos. A Raíssa, que ajuda mais de 100 animais carentes entre cães e gatos, e mantém uma casa de acolhimento há três anos, sabe o quão importante é ter apoio para custear a alimentação. Hoje nós temos uma média de 145 animais, entre cães e gatos. Além deles, eu também tenho outros, uma média de 120 que eu alimento nas ruas. E o patê vai ajudar muito, porque a gente usa muito o patê na Casa Pet para medicar os animais, para não ter que fazer a medicação deles de forma mais agressiva, que é aquela de introduzir na garganta, a gente bota no patêzinho. Então eles comem a medicação muito bem, todos os dias, todos os que têm uso regular de medicamentos, que vai ajudar muito. O projeto trará benefícios tanto para os abrigos de animais, quanto ao processo de ressocialização daqueles privados de liberdade. A gente tem um sistema penal que ele deve cumprir basicamente duas funções. Deve punir, claro, pelo crime cometido, mas também deve cumprir a função pedagógica, a função de reinserir esse apenado na população. E uma das maneiras que a gente consegue reinserir é justamente promovendo que ele não fique de forma ociosa, que ele possa produzir. A proteção é altamente engrandecedor. Primeiro porque ajuda a quem não tem, e segundo, está ajudando pessoas que estão em uma situação em que eles saíram das ruas, estão presos, estão aprendendo um novo emprego, é um emprego novo no mercado, porque a gente não vê uma demanda de pessoas fazendo alimentos naturais para animais, não é muito, não tem uma quantidade grande de pessoas. E oferecer alimentos naturais é muito bom. Então eles vão estar sendo empregados, vão estar produzindo ou sendo empresários do seu próprio negócio quando eles saírem, quando saírem no momento certo. E aí vão poder fazer e oferecer seus produtos para outras pessoas que possam vir a querer alimentar seus bichinhos de forma mais natural. Obrigado. Obrigado. Obrigado.